Olá, estamos começando a nossa segunda aula da playlist para montagem do cubo. Então, na primeira aula, nós fizemos duas coisas. A primeira, nós decoramos o padrão da mão direita e o padrão da mão esquerda, e também fizemos o primeiro passo, que foi fazer a cruz, tá? Vamos, então, para o segundo passo. Lembrando que você tem que ter decorado o padrão da mão direita e da esquerda que eu ensinei na primeira aula. Então, se você não fez isso, volta e decora, tá? É bem fácil. Então, nessa aula, nós faremos os T's de ponta cabeça, tá? Para isso, nós vamos utilizar os padrões que nós aprendemos. Porém, antes de fazer qualquer movimento, nós temos que utilizar da lógica para poder posicionar as cores corretamente, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Então, como eu falei, o nosso objetivo é fazer o T, e, consequentemente, fazendo o T, nós teremos formado toda essa parte branca aqui. Então, não basta apenas você formar essa parte branca aqui. Você tem que colocar as peças do canto branca no lugar correto. Então, olha só, essa pecinha branca aqui desse canto tá correta, porque nós temos vermelho e azul. Vermelho bate com o centro vermelho, então, nós queremos formar toda essa parte vermelha. Então, tá certo, ele tá aqui. Azul, né? Também bate com o centro azul, porque nós queremos montar toda essa parte azul. Só que se você olhar aqui, ó, esse canto branco, ele tá errado. Porque aqui tá verde e o centro tá vermelho. Aqui tá laranja e o centro tá verde. Então, esse branco aqui, nós vamos ter que tirar ele daqui, tá? Esse aqui não. Então, o que nós faremos para fazer o T? Joga o branco para baixo e vamos trabalhar movimentando essa camada aqui, tá? Para localizar os brancos que faltam para nós colocarmos aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é localizar um branco nessa parte aqui de cima, tá? Então, poderia ser esse, poderíamos começar a trabalhar com esse. Um desses dois, a gente pode começar a trabalhar, tá? Então, sempre vai utilizar essa parte de cima para poder localizar as peças. Então, eu vou escolher esse branco aqui, tá? Vamos pensar aqui juntos. Aonde esse branco deveria estar? Nós temos uma pecinha que tem três cores, a cor branca, vermelha e verde. Nós vamos colocar esse branco em um dos quatro cantos. Qual seria o canto correto para se colocar esse quadradinho aqui? Então, olha só. Concorda comigo que ele deve estar entre o meio verde e o meio vermelho? Que seria aqui, ó. Porque aqui a gente tem o meio verde, meio vermelho e branco. Então, seria aqui, ó. Ficaria o branco aqui, o vermelho aqui e o verde aqui. Então, essa peça aqui, ela tem que ser colocada aqui. Beleza. Localizamos aonde ela tem que estar, nós vamos girar essa parte de cima para deixar ele aqui no posicionamento de onde a gente vai colocar, tá? Então, ele está aqui em cima. Ele tem que ficar aqui em cima. E aí, nós temos que... Temos três possibilidades, tá? Olha só. A primeira possibilidade é do branco estar aqui em cima, como está. Segunda possibilidade é o branco estar aqui. Então, poderia estar assim, ó. Branco, verde e vermelho. Tá? Essa seria a segunda. E a terceira, o branco poderia estar aqui. Então, vamos supor que o branco está aqui, o vermelho aqui em cima e o verde aqui. Então, temos três possibilidades de onde esse branco vai estar. Você pode ver que, nesse caso, esse branco está aqui em cima, mas você vai ver que depois, ó, temos um branco que está aqui do lado. Então, é outra possibilidade. Então, vamos trabalhar primeiro com a possibilidade de o branco estar do lado de cima. Primeira coisa, posicionar no lugar correto, que nós já fizemos, porque, pela lógica, nós vimos que ele deve ficar aqui, porque o centro é vermelho e verde. Lembrando que não importa a ordem que ele esteja aqui, tá? Ele só tem que estar aqui no canto onde ele vai ser encaixado para colocar aqui embaixo, tá? Então, não importa se aqui em cima fosse vermelho, aqui fosse branco. Então, só depois de posicionar, nós vamos fazer o movimento. Então, toda vez que o branco estiver em cima, o que nós faremos? Para poder colocar ele aqui embaixo, vamos fazer três vezes o padrão direito ou três vezes o padrão esquerdo. Aí você escolhe, tá? Se for a mão direita, você tem que pegar aqui, ó, sempre colocando a mão aonde está a peça branca que você vai movimentar. Então, se eu for fazer três vezes o padrão direito, eu vou pegar aqui. Se eu optar por fazer três vezes o padrão esquerdo, eu vou virar o cubo e vou pegar aqui. Então, tá? Você sempre vai pegar a mão, você sempre vai pegar aonde a peça está aqui. Então, se eu quiser fazer a esquerda, eu posiciono assim, em movimento. Se eu quiser fazer o padrão direito, eu posiciono aqui e mexo aqui. Eu vou optar pela mão direita. Então, para colocar o branco aqui embaixo, vamos fazer três vezes o padrão direito. Lembra do padrão? Cima, esquerda, baixo, direita. Uma. Cima, esquerda, baixo, direito. Duas. Cima, esquerda, baixo, direita. Direita, né? Falei errado? Acho que não, né? Aí, olha só. Ele encaixou aqui. Então, vamos lá. Vamos para o próximo, tá? Então, nós já encaixamos o branco aqui. Encaixamos... Já temos encaixado um outro branco que está correto aqui, que é o azul e vermelho, que já bate aqui com o canto. Então, vai faltar mais dois cantos aqui. Então, vamos sempre jogar o branco para baixo e localizar os brancos aqui. O próximo que eu vou pegar vai ser esse aqui, tá? Então, eu tenho aqui branco, laranja e verde. Ele já está posicionado no lugar certo aqui, ó. Laranja e verde. Verde e laranja. Então, como eu falei, não importa a ordem. Ele só tem que estar aqui, porque ele vai ser jogado aqui embaixo. Novamente, como ele está do lado de cima, faço três vezes a mão direita. Cima, esquerda, baixo, direita. Cima, esquerda, baixo, direita. Cima, esquerda, baixo, direita. Você vê que eu nem precisei terminar porque ele já encaixou aqui, tá? Então, agora falta o último branco. Esse último branco, ele está aqui, ó. Então, nós temos que colocar ele entre o laranja e o azul, que vai ser aqui, ó. Meio laranja, meio azul, não importa a ordem. Nesse caso, o branco não está aqui em cima, tá? O branco está no lado direito do meu cubo, ó. Então, aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. Quando ele está, o branco está no lado direito, você vai virar o cubo. Então, ó, está do lado direito, você vira e vai trabalhar com essa mão, tá? Então, virei para esse lado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma vez a mão esquerda. Então, olha só. Cima, direita, baixo, esquerda. Encaixou? Agora, eu vou mostrar a última possibilidade. Ó. A última possibilidade, que é ele estar no lado esquerdo do cubo. Então, se o branco não estiver em cima nem no lado direito, a última possibilidade é ele estar no lado esquerdo. Nesse caso, se ele estiver no lado esquerdo, você vai jogar o cubo para cá e vai usar essa mão para poder jogar o branco aqui embaixo. Você vai fazer uma vez o padrão da mão direita. Então, é cima, esquerda, baixo, direita. Encaixou? Então, você vê que depois que você decorou o padrão e colocou, posicionou no lugar correto a peça, você termina rapidinho de fazer os tês. Então, aqui, ó, você vê que todos os lados estão com tês e acabamos, consequentemente, montando essa parte branca aqui de baixo. Beleza? Então, na próxima aula, nós faremos, completaremos essas duas peças aqui para poder deixar toda essa parte do cubo aqui completa, tá bom? Espero que você tenha gostado e entendido e nos vemos na próxima aula. Tchau.